Imagina só, né, você que tá em casa, me acompanha, você vai ter um filho, imagina quatro, sim, quatro fofurinhas. A gente vai trazer reportagem que a Daniela Calçafara fez no ano passado, daqueles quadrigêmeos, você lembra ou não? Em maio. Eles são de Arapongas. A reportagem, na primeira nós mostramos o quê? O nascimento desses bebês, né, que eles vieram pra trazer, claro, muita alegria pra família toda. Mas agora é o seguinte, como será que os pais estão? Será que eles estão dando conta dessas quatro criancinhas, dessas quatro fofurinhas? A reportagem especial do Primeiro Balanço Geral de 2018 é agora na Tela do Povo. Aos sete meses, os quadrigêmeos estão naquela fase de rolar pra todo lado. Não param quietos pra alegria dos pais. Afinal, foi uma gestação de risco. Os bebês são fruto de um tratamento de fertilização. Dois embriões se dividiram e formaram dois pares de gêmeos idênticos. Aos poucos, o susto com a notícia de que seriam quatro de uma só vez, deu lugar à alegria. São, são muito simpáticos, muito sorridentes. Parece que é uma alegria estampada, 24 horas no ar. É uma graça. É muito bom. De início eram dois, né? Aí depois, quando foi passando as semanas, quando a gente foi fazendo os outros sons, aí eles foram se dividindo, né? Primeiro eles dividiam uma bolsa, ficou dois em uma bolsa e uma na outra. De um susto já, mas aí a gente ficou mais tranquilo. Aí depois, na outra semana, aí a outra também se dividiu, aí passou a ser quatro. Aí o susto foi maior, porque aí misturou um pouco de alegria, né? De ser pai, né? De quatro. Os irmãos Luiz Henrique, João Paulo, Vitor Hugo e Pedro Augusto nasceram bem prematuros e ficaram 50 dias na UTI antes de irem pra casa. Agora distribuem sorrisos, um mais simpático que o outro. Tudo que a gente precisa fazer por um bebê, a Sílvia e o Márcio precisam fazer por quatro, ao mesmo tempo. O trabalho é multiplicado, mas o amor e a fofura também são. No varal, quatro mini calças jeans. Na hora da mamadeira, a mãe já prepara as quatro de uma só vez. Uma lata de leite não dura mais do que dois dias por aqui. Banhos e trocas de fraldas também são por atacado. E eles usam, em média, 30 fraldas por dia. Por enquanto, a mãe está afastada do trabalho. Ela conseguiu emendar licenças e férias e até maio deve ficar em casa pra cuidar dos bebês. Sílvia conta que até um passeio no shopping é uma aventura. Virei atração no shopping. Estava fazendo mais sucesso do que o Papai Noel. O trabalho vai começar agora, porque a gente está mais tranquilo. Como eles dormiam bastante, como é prematuro, dormem bastante. Então não dá tanto trabalho. Agora está começando a ficar mais trabalhoso. A gente está em casa, porque eu trabalho, né? Chegam cinco e meia, seis horas, aí eles estão a ponte de bala. Antes de realizar o sonho de ser mãe, a Sílvia travou uma batalha e tanto. Ela venceu um câncer de mama. E por causa do tratamento muito invasivo, os médicos, inclusive, acharam que ela talvez não pudesse engravidar. Como a gente pode ver, eles estavam errados. Os amigos, parente, marido maravilhoso, seu lado te apoiando. Isso faz com que a gente tenha força para superar tudo, essa fase difícil que a gente passa da doença. Cada segundo de convivência é motivo de alegria para o casal, que nem pensa muito no trabalho, nos cuidados necessários. Os pais só querem curtir essa cama lotada de bebês. Nem tem como imaginar, não sei dizer para você como é que vai ser. Só sei que vai ser trabalhoso, né? Porque rapaziada aqui, pelo jeito, vai ser fera. É maravilhoso, é muito bom. A sensação, assim, é indescritível. Não tem palavras para dizer. Como é bom. Esse momento é maravilhoso. Esse momento é maravilhoso.